Boas pessoal, aqui quem fala o Alex E vimos aqui com mais um vídeo E desta vez vimos aqui com mais um vídeo Da nossa série de Bully Pessoal Eu queria, eu queria, eu não queria Meter aqui um vídeo de Bully Neste momento Porque, não sei se sabem Eu estou a gravar este vídeo Domingo agora Eu vou postar agora domingo ou segunda Não sei ainda Mas Eu ontem, sábado, eu fui ao Iberanim Aqui no Engol do Mar É aqui no Norte E, opá Foi espetacular, foi o primeiro evento assim Que eu fui E foi excelente, comprei muita coisa Mangás Camisolas Muita coisa Foi excelente Foi espetacular Vou tentar ir agora a Comic Con Em dezembro Eu queria, eu queria ter gravado Lá Na Comic Con Na Comic Con, no Iberanime Mas infelizmente eu não consegui Pois nós não tínhamos Câmera de filmar, nem Para fotografar, nem nada Por isso é que Não conseguimos infelizmente Mas agora na Comic Con Agora, já aprendemos com o Iberanime Agora já vamos a Comic Con e E se calhar já a gravámos e tudo E assim já postamos no canal para vocês Mas Foi excelente Simplesmente excelente Eu gostei bastante Agora vamos Mas era de começar aqui Ao jogo Bully E vamos aqui para a Terceira aula de arte Vamos tentar fazer também as aulas porque recebe-se coisas boas delas Eu já nem me lembro que nos faz isto Oh my god Ui Ah, já me lembro Vai, 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 vai Pum Não consegui a tempo Estas histórias estão dos inimigos, não é verdade? Não, porra, rapaz, sério? Só tenho mais uma oportunidade Ah, isto... Ah, parou o tempo Mete-o mais, lento, tudo menos Ai... Estou a arriscar-me muito aqui Jesus, ainda consigo Oh my god, o que é que é preciso? Preciso daquele Super Steve Yes, consegui Jesus, borrei-me todo, mas ainda consegui Isso é excelente, Jimmy Preciso se eu... Feito O que é que nós conseguimos com isto? Não tem problema Veja uma garota e você ganhará um bonus de 75% mais de saúde Eu sempre sabia que eu podia fazer Ah, não Oi, lá Outro do meu caminho Ah, só brincando Oh, Jimmy Ah, desculpa Por que ela me deixou? Uau Você, tipo Realmente bonita Seria legal Se você me mostrou Não tem o ramo de flores Não tem o ramo de flores Não tem o ramo de flores, chau Vamos mais a fazer uma missão Espera, o que? Ah, estava a ver que não tem a missão Mas tem Johnny ciumento Johnny, se eu não tenho erro Ele é o líder dos... Daqueles de casaco preto Os... Como eu costumo... Como os outros... Ah, e como eu... O meu Que eu estou a usar neste momento Vamos até lá Jesus, já faz boete dele Eu já nem me lembro quem são os personagens nem nada Isto daqui Ando tudo enferrujado, homem É aqui na ponta É o costume Era sempre aqui na ponta Ok, eee... Johnny ciumento Ele está Você tem ela? Quem está falando? Eu acho que você tem Você tem Você tem Ela? O que você está fazendo? Quem? Lola! Essa... Que... 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 Não, cara! Ela me engança, mano Eu sei como ela é A pequena... Ela me engança Me... Eu moro em fora Eu sabia que isso ia vir O que você está falando? Ela está com o rosto Eu sei como ela é Como você sabe? Agora... Você vai descobrir por mim? Eu não posso pegar o suspense Veja-me no underpass, perto do Coventry, amanhã Nós recebemos evidências Traga uma câmera E aí nós vamos sétilhar isso Uma vez e por todas Oh... Ok... Bora! Tir fotos de móveis Já me segurando as mãos E receber um presente de guard Portanto, vamos tirar 3 fotos Tem que viajar A receber um presente E ir aqui com as mãos dadas Aqui... Naquela arma Ai... Esta trilha sonora de boleto Um fixe Boleto, espera aí Estou com as mãos dadas? Estou com as mãos dadas Ui, espera aí Ai, caramba Não tenho que clicar aqui Oi... Posso ser? Espera assim Oh, obrigado! Olha o que eu amo! Você é tão ruim Ah, espera aí Vai acontecer coisa Foto... Ah, já está Já está uma deles a beijarem-se Caraças... Estão a ver? Estão a ver? Estão a ver não? Olhem aqui Olhem aqui o símbolo aqui em cima Desta loja É mesmo o símbolo da Rockstar Eu? Oh, já está Oh, agradeço... Ou seja Não tenho chance de fazer isso Vamo lá... Estamos a ter aula... Deixa a ver... Ginásio... Eu queria ir até lá Porque ginásio enfrenta-se golpes novos Ai... Calma... Então, cheguei. E mais respeito pelos Grizzers, mais 5 e ainda 20 dólares. Ainda tem mais isca. Hum. Me parece que tem um virão. Que horas, que horas, que horas. Ohhhhhhh, não, não, não. É... Um horas, o senhor. Vamos até o seu alimento. Falta-se isso! Caraca, após sérgio! Isso cruzou! Afinal! Agora lá atrás do... Opa, já estava a ir! O que é este? Comparar. Ok, esse Antônio agora é à direita, certo? Se este aqui deixar-me passar... Ah, não consegui! Deixa, deixa, deixa! O que é isso? Oh, ainda bem erros! Ok, pronto! Onde é que era? É aqui em baixo? Ou não? Não à esquerda! Ok, pronto! Ginásio 2! Muito bem como a vida real, os mais fortes vão prevalecer! Ok, vocês malvados! Olhe vivo! Bom! Hopkins, você está com os cabelos! Eu quero a todos dar o seu melhor, garoto! O seu melhor! Ora bem, como é que chegou a ver isto? Lançar, pular, passar... Ok... Nós temos o poder de fronteira atrás da nossa equipe! Tá bom! Não entendi... Tá bom! Tá bom! Você vai esquecer que eu sou um expert! E aí, nós realmente ganhamos? Eu me desculpe, eu deveria ter tentado mais difícil! Ok, agora... É mais que um... 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 Ah... Ah... Passa! Nossa! Passa! Eu vou te mostrar quem é o melhor! Eu! Só vai ter um dos mais victoriosos! Eu! Você deve estar preparado para perder, porque eu estou preparado para ganhar! Tem mais! E agora? Parou! Ata! Ganhei! Sim! Sim! É o único victorio que você nunca ganha na vida! Estou ficando bem nisso! Você agora tem mais precisão que as suas armas! E... Pronto! Mais uma aula feita! Espera aí... Quando eu entrei aqui tinha aqui uma fechadura, Isa! Vamos abri-la? Estava apenas brincando quando ele me chamou no dia! Vamos ver o que é que anda por aqui! Livro de texto! Wow! Passei-me na cabeça! Que bela bosta! Já tá! Mais um! O que é que tem? E... Aviso de chute-me! Ah! Isto aqui até é... Espera aí... Já tem aqui uma bíblia! Não posso deixar ninguém saber que eu ainda faço isso! Eu quero dizer... Ai! Não, espera aí! Eu tenho muitas! Eu tenho muitas! Não podemos apenas se juntarmos? O seu dinheiro mantém o Pound Cake! Eu não tenho medo de você! Fico feliz que você me entende, Hopkins! Estou procurando as coisas das casas de Towneyes novamente, Hopkins? Loser! Eu não ia para fazer isto! Mas pronto! Agora que já foi... De nada! Porque você está aprendendo suas belações! Que a voz é tão confusa? Eu só não os entendo! Ei cuncara! De nada! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! E aí E aí Até deixei ali o... o abismo Ok... Ai... tem aqui uma... Owen? Quem? Então... Oh... Tinha aqui uma missão de secundária e foi embora Ah, e aquele cara já me lembrei que é o Hobo, é o sem abrigo que nos ensina golpes, é aqui. Esperem ali, tem aqui uma coisa. Saco de bolas de gudo. É Berlindes, não é? Acho que é Berlindes. Aqui chama-se Berlindes, aqui em Portugal. Uma ajudinha 3. Justo o que eu queria. E pessoal, não consegui fazer um desafio dos Nerds offline. Ainda não conseguimos. Ali, ali. Ai, não. Chute forte, moqueado. Espera, ainda tenho outro. Caraca. Quatro, não? Mais linha 4. Obrigado, garoto. Ok, agora vamos treinar. Suponho que você quer treinar de novo. Ok, esta vez é tudo. Bum, 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 bum. Ali. Combo de 5 golpes. Ok, agora já está. Agora podemos ir fazer a missão. Ainda faltam 14 minutos de vídeo, portanto ainda falta. Vamos fazer uma missão. Eu devia beijar, mas era uma rapariga para ter a vida toda. Olha aqui a minha bicicleta que eu deixei. Vamos. Eu só não estou a nem errar, a missão que vamos ter é Isca, não é? Isca. Vamos lá ver o que é. Ai, com o coração. Vamos lá ver o que é isso. Vamos lá ver o que é Isca. Qual é esse garoto que tem que eu não tenho? Um, nada. Você acha que é engraçado, não é? Você acha que sou uma bruta? Bem, meu pequeno amigo, eu sou o reino aqui. Eu? Eu sei. Você é o rei. Mas a minha reina é uma puta! E agora todos estão rindo de mim! Bem, não mais! Eu não estou rindo. Bom, bom, filho. Você e eu? Nós vamos ensinar o jovem gordo a manter os seus pássaros da minha mulher. Minha reina! Lá-lhe-lhe para a construção abandonada em New Coventry, atrás de Union Hall. Estarei esperando lá para estudar aquele pequeno weasel. Estarei lá. Ok. Agora... Como o próprio nome da missão diz, temos de ser uma isca. Ah, é. Pronto. Está bem. Então pego esta. Tchau. Roubo. Eu não fiz roubo nenhum. Ai... Ai... Ui! Ele atira-se assim. Está perto. Vamos sair da frente. Vem contra mim e depois eu não vou se ocupar. A polícia está atrás de mim. Ah... Pronto. Era como faltava. Peraí. Oh, 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 oh! Merdei essa! Vai! Pronto. Já está. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora para o skate. Para ser mais rápido. Digo eu. Será que você vai embora? Para o skate? Hum. O que é que é essa? Desprece tudo agora. Olha aqui. Ainda andava com a prima dele. Tá certo. Ah, ajudo. Ah ok, ok então. Por que que eu sei que tenho o Hulk? Só pera, eu saio aqui e uso isso. Ui, 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 ui então. Ok, ui. Espera aí, por que que ele quer andar aqui a fazer parar lá? Fiz alguém! Fiz! Ok! e já foi tudo Ah, eu peguei um pouco da quebrada do meu sistema. Aqui é o seu dinheiro. Agora escrape-se. Sim, ok, Johnny. É isso? Ok, vamos aqui pelo autocar mais rápido. Temos que dormir. E lá se foi a bicicleta. Acho que o tempo devido ainda deve dar para fazer ou mais uma missão. Epá, temos parte errada da cidade e pichando. Ok, vamos mais a dormir. Vamos aqui a cena. Agora conseguimos aqui a cena. Pronto, vamos dormir. Vamos lá. Paios! Paios! Ai! Paios! 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 Onde é que é o bichão do isso? É aqui na escola ou... Paios! 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 Ah já está O que ganhamos? Oh chapelo de pescaria! Jimmy Hopkins entregue Acerca ganhamos aqui chapelo O que foi? Ah pronto, tá bem Opa Um escardinheiro Espera, é aqui em cima então Não, vem lá Vem lá Ok, vamos então aqui O monitor vem aí, temos que ser muito rápidos Olá, espera aí um bocadinho Não pode ser, não, não pode Olha por aqui até pode E aquilo ficou voar Não, não, não Calou Ok Ok Jesus vem tudo atrás de mim É um gostado de fazer mais a esta missão aqui à esquerda e está feito Por este vídeo A parte errada da cidade A parte errada da cidade A parte errada da cidade Algi gosta de blondes Ah Está bem Está certo Ok, procura um tesouro por Cunnelio Ok, está mesmo aqui Vamos lá por aqui E com o caraço O Gary O Gary já anda a fazer merda Espera aí um minuto E com o caraço E com o caraço Não, calma, calma, calma E a mim, e a mim? Caraca, pronto Olha Sério Mas se eu fizer esta missão Vou perder Vou perder Respeito com os Grizzers E vou ganhar com os Nerds Bem a posto Não sei ainda, mas não Tem de ser logo eu Amigo Tchau, adeus Eu preciso... Vamos Temos de ser muito mais rápido esse fogo Ainda... Temos de ser... Ok, logo de parar a arma Mas é... Oh, e agora vai dar aula Espera aí, qual é? Música? Não, obriga Deixe-me alone, vocês brutes Onde está Alge? Você está caminhando Atenção Atenção Agora vou te atirar realmente forte Atenção 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 Agora ele não está a fazer nada Atenção Oh Ui, assim Vai a... Hum 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 Onde é que ele está? New Coventry Onde é que é isso? Pô, ele está tão longe Vamos estar lá rápido Os Rezard daqui um bocado já o encontro Mas pronto Pera aí, New Coventry não é o outro Onde... Não é o local tipo Dos Greasers Não é a cidade dos Greasers O que ele anda lá a fazer? Oh, peraí Pelo que me está aparecendo no mapa Ele está mesmo lá na cidade dos Greasers É como se cada parte da cidade tivesse um bone, basicamente Oh Ó Tem mais uma Oh É... O que? Ele tem que... Ele tem que irá 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 Algy, você está com muita dificuldade com Johnny Vincent e seus alunos. O que? Então, Chad, amigas, escuta, é apenas R$100. Isso não é nada para um homem de sua mente. Oh, mas Lola, eu tenho que pegar isso de minha filha. Mas Lola, eu pensei que... Lola, eu pensei que... Shut up, fatso! Big bones, não... Eu pensei que você gostou. Você diz que você gostou. Eu estou, eu realmente estou. Algum amigo que você se tornou a ser. Você deve pensar que eu é muito barato. Só um barato barato. Bem, isso é tudo! Não, 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 mas... Wait! Ridiculous. Mulher. Olha você dois. Você é perfeita. Mas eu pensei que ela gostou de mim. Eu não acredito. Vocês dois mais se acertar. Nós temos que sair daqui antes que Johnny Vincent te veja com sua filha. Algy, você toma as filhas. Chad, você melhor pedalar para ambos. Eu tenho a sensação de que estou indo para uma luta. Eu estava apenas fazendo a Lola de estudos, honestamente. Estou muito medo. O que? Ele tem que estar aqui em algum lugar. Vamos encontrar ele. Aqui eles estão. Vou segurar eles. Estão tentando de descançar em algum lugar, Chad. Um. Fique-se! OU 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 TEMOS O que é isso mesmo? Deus, a minha correda tá fazendo aqui. Eu acho que nós perdemos eles. Bom, estou cansado. Dê-me um minuto para pegar o meu pai. Você! É uma caixa! É uma caixa! O que você está fazendo? Chats! Estava na caixa! Não tivesse sido uma caixa de caixa de caixa de caixa de caixa de caixa. Um estava a dar para te parar. Um estava a olhar para poder ver. Um estava a olhar para poder ver. Um estava a olhar para poder ver. Vem cá. Vem cá. E aí Aux Estou até para o centro Aux 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 Tch. Você está quase lá, então... Passem-e um pouco mais. Tch. Tch. Você está preocupado com a sua reputação? Tch. 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 Que maravilhoso! Você o encontrou! Bom trabalho, Jimmy. Você tem suas utilidades, depois de tudo. Bem, obrigado por toda a ajuda, Jimmy. Talvez você pudesse vir ao observador e jogar um jogo ou dois de Enfratos e Gremlins com nós alguma vez. Hum... Não. Hopkins virá. Eu não me chamava de ter flores, mas é como que em inverno elas já queimaram. Já foram, sabe? Ok, vamos começar a gravar, pessoal, que por este vídeo já está tudo. Eu não vou fazer aquela aula de música porque eu não gosto de música. Acho que não se ganhava também nada de jeito, acho que se ganhava também. Só se ganhava coisas de roupa, de música, tipo de biologia também. Mas pronto. Pronto, pessoal. Termino aqui o vídeo. Se gostaram do vídeo, cliquem em gostei. Se gostaram, gostaram, favoritem o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de comentar e de compartilhar o vídeo. Pronto, pessoal. Termino aqui o vídeo. Fiquem bem. Fui!